Música Oi gente e é vice-versa, não entende mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E bom gente, é o seguinte, o minigame que eu trouxe aqui Que não é mais um minigame aqui no canal, óbvio vocês já sabem isso Que é o Skawazinho né galera, e hoje eu estou pelada Por quê? Porque eu acho assim, ó, que quando eu jogo pelados eu me sinto mais livre Tá bom? Brincadeira, que eu estava gravando pelados mesmo Mas hoje eu vou jogar peladona mesmo Porque eu vou mostrar minhas habilidades em Skawazinho E vocês vão ver E mano, eu vou entrar uma partida e eu já volto, vamos lá Pronto galera, vai começar a partida aqui em 7 segundos E mano, antes de começar eu queria avisar pra vocês que eu não estou com Vscan Por quê? Porque esses dias estão sendo muito corridos e tal E mano, eu acabei de tomar banho, tô com cabelo molhado, com toalha na cabeça, tá osso Eu tô gravando muito rápido os vídeos Por isso que muitas vezes eu tô gravando sem Facecam nesses últimos dias Mas relaxem que eu não vou parar de postar vídeo com Facecam Até porque agora eu mudei o lugar que eu tô gravando Pra quem não sabe, tipo, comprei uma mesa nova Mostrei um vídeo, a mesa, tudo mais E sim, eu vou fazer um vídeo mostrando meu quarto todo arrumadinho, todo pronto Porque tava tudo bagunçado, porque a mesa tinha acabado de chegar Eu vou fazer um vídeo mostrando, tá ligado, como que ficou Mas por enquanto eu não posso dizer por quê Porque tá muito bagunçado Por que que tá muito bagunçado? Porque tá todas as cartinhas de Curitiba espalhadas, cartinhas, presentes, tudo Cara, pra vocês terem uma ideia Chega o horário de dormir, eu tiro tudo de cima da cama Coloco no... em cima da minha cômoda No dia seguinte, eu coloco de novo Começo a arrumar, arrumo um pouco De tanto que é... Mano, eu não tenho tempo nenhum, galera Mas o tempinho que eu tô arrumando Eu tô tentando arrumar o máximo possível O... as cartinhas de Curitiba, beleza? Então vamos lá, cara Deixa eu... deixa eu descer aqui Nossa, mano, que sorte Que sorte, moleque Eu não sabia que o fiche era aqui em cima Achei que era lá embaixo, mano Nossa, eu tava muito ruim de armadura Agora eu já tô bem Já tô muito bem Chora ou não chora pra nós, galera? Chora ou não chora pra nós? Pronto, já deixei aqui tudo organizadinho Já vou matar esse parceiro aqui Parceiro não é difícil perceber Bem... boa Já matei mais um Vamos ver se chega mais alguém Nossa... cadê? Cadê os caras? Eu tenho mais três, certo? Tem dois ali E o terceiro tá onde? Está ali Tá Então eu vou pra cima daqueles dois, mano Eles acham que eles podem tretar Sem eu participar, velho Ah, tão tretando sem eu participar Ah, falta 12 segundos ainda Que droga Ah, então eu vou pegar esse trequinho aqui do chão Já tenho uma botinha no meu entalho Eu também preciso Ah, mano, os caras tretaram lá sem mim Mas tudo bem, né? Agora pra lá A gente já pega aqui, ó Oh, yeah Boa, já matei E agora só falta um O cara tá lá no meio Filho da mãe Tá lá no meio Vamos ver se eu consigo chegar ele lá Sem ele me tacar a flecha, cara Eu duvido que eu consiga Duvido que eu consiga Certeza que ele vai Ó Ó, filho da mãe Já tava com o bagulho na mão Não tava? Já tava com o cara com a flecha na mão Vamos lá Vamos voltar aqui E eu já sei o que eu vou fazer Não sei se eu tenho Putz, eu não tenho, velho Eu achei que eu tivesse pelo menos um balde Ah, aqui tem água boa Já tava triste aqui Que eu não tinha um balde de água, velho E ia ser minha última salvação, tá ligado? Eu odeio ficar botando água Porque, tipo Ah, filha da mãe Cadê os blocos? Aqui Filha da mãe Pronto Colocando os blocos Colocando água, galera A gente fala assim Putz, vamos tomar uma flechada E vamos cair na água A água vai salvar a gente, pá Só que eu não gosto, tá ligado? Porque se a gente cair na água Já vai ser chato Porque a gente vai ter que descer na água Vai ser uma chatice total Então Ah, tá É isso que eu tava vendo Tinha dois baldes ali dentro Também Né O cara O cara tá muito brisado, cara Eu não sei o que ele tá querendo Só que ele acha que ele vai matar Ele realmente acha Que vai matar mesmo, tá ligado? Já vou colocar um Ah, mano Ferrei o rolê Boa, boa Coloquei de novo Coloquei de novo Vamos voltar aqui E pegar um balde Eu sei que eu tenho mais um inventário Mas vamos Só pra precaução Porque agora já é Muito perto A gente já tá muito perto do meio Tá ligado? Então já dá até pra Fazer uma conexãozinha aqui, ó Aqui, ó Chegar, vem pra cá Agora a gente vem pra cá Já chega aqui no meio do bagulho Sobe uma torrezinha Ô, filha Mano, você tá com um balde de água em mim? Vou ficar muito brava Eu vou ficar muito brava, mano Na real mesmo Ô, filha da mãe Ai, filha da mãe Pronto Sou muito troll, velho Sou muito troll Filha da mãe Você tá de sacanagem com a minha face? Não, peraí, galera Deixa eu acabar com a brincadeirinha desse parceiro Porque ele tá achando que ele pode, né, mano? Ele realmente tá achando que pode Então vamos lá Vamos acabar com essa brincadeira dele Ô, filha da mãe, cara Ah, mano Nossa, tô... Cara, que raiva Que raiva do caramba Eu odeio quando eu fico enrolando pra IPVP final, tá ligado? O cara fica três anos aqui Um pra matar o outro Não quer IPVP Parece que tá fugindo Ô, parceiro Você acha mesmo que você vai matar? Ah, acho que ele vai te matar, bebê Melhor você ficar Pianinha Olha aqui Olha aqui, parceiro burro Ah, caiu Já era, parceiro Vai pra lava Ah, mano Você tá de sacanagem O cara tá com repulsão na espada Sério isso? Meu Deus O cara tá com muita repulsão na espada O cara tá com muita repulsão na espada, velho Vou fazer assim, mano Vai ser o único jeito, na moral Parceiro, não é difícil perceber Moleque, matei o cara muito fácil Cara, muito fácil Foi isso Esse daqui Vamos pra próxima Então, vamos Sobora, galera Beleza, galera Entrei aqui no mapa Station Exatamente Caraca, faz tanto tempo que eu não jogo no mapa Station Que eu dei até uma travada aqui na hora de falar o nome do mapa Meu Deus O cara deu uma brisada ali Vou aproveitar e matar ele, velho Vou aproveitar e tirar uma vidinha dele Calma Opa, filha da mãe Aff, não consegui matar Mas olha aqui Meu Deus O que eu tô brisando aqui? Eu também tô sem armadura, mano Eu também tô sem armadura Tá Vamos lá, galera Mano, eu tô com muita saudade de jogar no Arden Island Faz tempo que eu não vejo o Arden Island lá nas plaquinhas pra escolher a partida, sabe? Será que tiraram, mano? Acho que não Acho que só tá aparecendo com menos frequência Pode ser, né? Mano, você não acha que você vai matar, né, parceiro? Né, parceiro? Bom, deixa eu ver quanto tempo falta pro meio 15 segundos ainda, tá? Deixa eu dar uma proteçãozinha Porque esse cara já tá ligeiro, né, mano? Ele já acha que ele vai matar Então vou fazer uma proteçãozinha desse lado também Porque, sei lá, tá todo mundo Eita, todo mundo Vamos matar a Bibi Vamos fazer a festa aqui Mas não vão não, parceiros Eu já vou descer aqui Meu Deus, já tem um cara ali Tem um cara que chegou aqui Meu Deus, ele tá atrás de mim Meu Deus O cara já tá aqui O cara já tá aqui, velho Ah, é parceiro, é parceiro, é parceiro, é parceiro É parceiro, é parceiro Meu Deus Meu Deus, graças a Deus que é inscrito, velho Graças a Deus que é inscrito, juro Senão eu já era Eu já tava morta Meu Deus, é inscrito também É geral inscrito Vai ser a partir dos inscritos Meu Deus Eu apelei Eu apelei Eu apelei Se não fosse inscrito Se ele não fosse inscrito Eu já estaria morto Eu já estaria morta Boa, vamos lá Vamos subir aqui Caraca, ele desceu junto comigo E ninguém pegou os bagulhos do meio, tá ligado? Putz, meu enderpew ficou aqui no bolo Boa Caraca, eu já tô bem Já dá pra ir pro ataque, tá ligado? Vamos lá Já vou levar tudo aqui Boa Tem muita gente na partida Eu vou tentar não ficar junto com os inscritos Porque senão vai ser muito apelo, tá ligado? A gente vai ter que Ah, tadinho do cara Vou dar uma fechada nele Ele tá fazendo toda uma proteção Ah não, não matei na fechada Tá Eu ia falar Putz, ele tá fazendo toda a proteção ali Pra não morrer Eu chego, dou uma fechada e pá Acabo com a vida dele Tadinho Ia ser muita Vai, ia ser muito sacanagem Mas vamos lá Deixa eu já chegar aqui, ó E já mostrar pra ele E pra todo mundo, pra geral Ô, filho da mãe Ele já ia me fechar, velho Você tá de sacanagem Você ia me fechar Esse cara Esse cara é inscrito É inscrito, é inscrito Beleza Deixa eu voltar aqui Já vou matar aquele fudinho ali Bora matar o fudinho Bora matar o fudinho Então bora, moleque Bora matar o fudinho O que ele tá querendo no baú, velho Será que ele não tem maçã? Ué, ele tá saindo partícula azul Ele tem maçã, né Meu Deus, se tá de sacanagem Você vai matar, né, velho Meu Deus, meu Deus A Mita A Mita Na moral Na moral Na moral Na moral Se vocês nos disserem Que isso aqui foi a atitude de Mita Eu nunca mais posto Skawars no canal, velho Ah Caraca, eu só posso colocar Três TNTs Caraca, que regra chata Nossa, sério isso Miss Central Vem, parceiro Vem, parceiro Meu Deus, o cara tá muito forte O cara tá muito forte Já era, já era Não adianta Mita, baby E morrer de uma forma Tão babaca assim, velho Meu Deus, morri Nossa, mano Caraca Que chato esse cara Beleza, galera Já que naquele mapa novo Eu fui um fracasso Eu decidi vir aqui No mapas velhos No mapa velho Que no caso é um modernized Beleza Bom, a minha animadura Não veio tão boa assim Então pelo menos Eu vou pegar aquela Aquela espadinha de Dima Bom, eu acabei de ver Que a nossa ilha Não veio muito favorável Tá ligado Pra quem não sabe O que é muito favorável É quando, tipo Dá pra atacar enderpeel Lá em cima Naquele topo lá Tá ligado E a nossa Veio exatamente pra cá Veio meio ruim Se fosse ali Daria pra gente tacar Enderpeel lá no meio Ali é muito ruim Nossa, aquela é pior Na ilha de todas Tá ligado Mas Já que a gente veio Num lugar não tão favorável Pra atacar enderpeel O que a gente vai fazer A gente vai dançar Tá tranquilo Tá favorável Que otária, mano É brincadeira É brincadeira É brincadeira O que a gente vai fazer Primeiro a gente vai matar Esse cara aqui Que ele acha que pode Matar a gente Tá ligado Ele realmente acha Que pode matar a gente Então a gente vai Já dar aquele Frio da mãe Você acha que com Essa espadinha de ouro Do caramba Você vai matar Você acha mesmo, velho O ruim é que agora Tirou muita vida Filho da mãe, velho Tirou muita vida minha Que chato do caramba Se eu ir pro meio Eu vou morrer Se eu ir pro meio Eu vou morrer Com certeza Isso é Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Mas os caras Podem ficar mais Fudimos Que eles já estão Então eu vou pro meio E dane-se Não tem ninguém aqui embaixo Então eu vou pegar Aquela maçãzinha Óbvio que a maçã Tava me esperando, né, velho Óbvio que a maçã Tava me esperando Deixa eu ver aqui Por favor Caraca, só falta o peitoral Pra eu ficar full, velho Pra eu ficar full Só falta o peitoral, galera Meu Deus, meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Se ele tirar toda a minha vida Ferrou Consegui matar ele Sem ele tirar muita vida Tá, isso já ajuda muito Meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Meu Deus, ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar com certeza Ele tá com a armadura melhor Ele começou a bater melhor Eu não sei se ele tá com maçã Mas ele vai matar Ele vai matar Ai, eu tô bem triste Eu estou bem triste Tô com sono, cara Por isso que eu tô indo mal Sério Sem brincadeira nenhuma Agora o próximo Vai Tô bem triste Beleza, galera Entrei aqui no mapa Paris Porque vocês sabem Que no mapa Paris Não tem, velho Não tem A gente tem que ganhar Mapa Paris É mapa Paris Então vamos lá, velho Caraca, eu vim muito perto Do bagulho, velho Que raiva A gente pegou Eu não gosto muito Do mapa Paris Porque eu tenho que ficar esperando Eu sou uma pessoa ansiosa Tá ligado? Não gosto de esperar Então, tipo Mano, eu consegui colocar Bem na frente da porta, velho Que droga E eu acho que nem tem uma Ó, tem um Dima aqui Pra gente pegar Tipo Ó, tem dois Beleza, já vai ajudar Já vai ter alguma coisa Pra eu fazer Nesse tempo de espera Do meio, tá ligado? Então vamos lá Vamos pegar a madeira do lado Pera aí, mano Deixa eu ver se já dá Pra tacar meu pio Três segundos Ah, não vou fazer espada, não Não vou fazer espada, não Tô bem de boa, sim Nossa, quase que eu caí lá embaixo Meu Deus Pelo amor de Deus Vai Espada, beleza Nossa, GG Beleza Já tô muito bem Já tô extremamente bem Caraca, eu tô Mais que bem Meu Deus Já odeio de matar esse cara Meu Deus Filho da mãe Filho da mãe Sai daqui, velho Sai daqui, velho Vocês tretem aí Bem de boa Enquanto eu chego aqui E mato todo mundo Nessa bagaça Meu Deus Tá todo mundo do servidor aqui É sério isso? É sério isso, velho? É sério que tá todo mundo do servidor aqui? Tô vazando, galera É o filho da mãe Filho da mãe Meu Deus O cara acha que vai me matar, velho Mano Quem me matou? Hoje não é o dia Hoje não é o dia, galera Hoje assim, ó Eu quero me matar Que voz foi essa, mano Eu não sei Eu tô muito chateada Jogar pelada Não foi uma boa ideia Tá bom? É, galera Hoje foi um dia terrível Mas Amanhã Será o dia melhor E os próximos vídeos de Skywars Eu vou dar aquela mitada Porque eu tô com sono Tá bom Eu tô com sono Por isso que eu joguei mal Mas vamos, galera É isso aí Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like Para abrir e se inscrever No canal que é muito importante E não se esqueçam Não se esque... Não se esqueçam Que sensacional, né, velho? Não se esqueçam De Compartilhar com seus amigos, cara Deixa o like Comentar alguma coisa que você queira E é isso aí, beleza? Um beijão para vocês E aí Falou!